Temos um desafio, Bruninho. Tô gostando, tô gostando, tô gostando. Manda pra galera o que que é. Temos aqui um classificado da categoria 2-1-2. Vitor Porto versus Hood Boy, o Príncipe de Cabo Verde. Você tá pronto pra isso? Eu tô pronto e o Hood Boy botou pra cima do Vitão, hein? Se não fosse essa pressão aqui, acho que o Vitão não ia encarar a parada, não. Vamos entrevistar o primeiro adversário. Vem comigo aqui. Príncipe de Cabo Verde. Vamos descobrir se essa qualificatória... Vamos descobrir se essa qualificatória do Vitor Porto tá valendo, ó. Já foi lá na Índia, vamos valer se essa qualificatória tá boa mesmo. Eita, caralho! Você acha que vai bater a carteira do Porto aqui no palco da Darkness? Agora, vamos tirar as provas dos três. Agora vamos ver se realmente o Porto tá bom. Hoje vamos descobrir. Hoje vamos tirar a prova dos três se o Vitor Porto vai ser top 5 do Olímpica. Vamos descobrir hoje. Porto. Porto, parece bem. O desafiante disse que vai bater a sua carteira aqui na frente de todo mundo. Ó, eu acho que ele tá falando demais. Porque pra eu tá subindo no palco com alguém agora, tem que ser alguém classificado. Classificação antiga não conta. Classificação antiga não conta. Eita, pronto! 2024, minha passagem já tá lá. Eita, pronto! Então vamos lá. Eita, ei, ei, quero ver, hein? Quero ver, vamos lá. Vai começar um show. Ah, na, 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 front double bicep. Ah, papapá, separa. Sem cotovelada, sem cotovelada. Front double bicep. Ó, na linha, se roubar aí, hein? Dois pontos, dois pontos, dois pontos. Vamos lá, vamos lá. Pronto. Vai. E cadê a torcida? Vai. E cadê a torcida? O futebol trouxe o implante de panturrilha dele para o palco. Vamos, Porto, quero ver. Rude Boy passinho para trás aqui, malandrão. E quem é que está mais largo atrás? Rude ou Porto? Rude ou Porto? Não quer tríceps não? Já chega para você? Não. Bora. Não está aguentando com você, Rude? Olha, estou fácil. Quem é que ficou mais largo atrás? Agora é pause down. Vamos lá, está livre. Quero ver cotovelada. Neguinho se esticando aqui. Qual é o seu veredito? Mano, carostou? Gostei pra caralho. Quem é que estava mais largo? Acho que os dois estão bem largos atrás, eu acho. Bastante. Bastante, na minha opinião. Você gostou do que viu? Gostei do que vi. A parte de trás eu gostei bastante. O que eu gostei? O que você quer saber de mim? Rapaziada, aqui é o bodybuilder mais bonito, extrovertido, elegante. Entrega algumas coisas totalmente diferentes. E aí meu querido Dá um salve pra rapaziada Fala rapaziada Tamo junto Manda Faz um duplo bispo aí pra rapaziada Pega, toma E você aí em casa não tá treinando pose Bora Tchau Tchau Tchau, tchau. 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 Tchau, Orlando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí Tchau, tchau. E aí 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 E aí